Para acabar com todas as fake news sobre esse tema, eu sou pré-candidato ao governo do Estado de Goiás. Meu nome é Vitor Hugo, eu sou deputado federal, advogado, major da reserva do Exército Brasileiro e preciso do seu apoio para que esse vídeo chegue ao máximo de goianos, para que todos saibam que existem outras opções para além daquelas que estão postas, que não representam a direita conservadora, que não vão defender o legado e o trabalho, desenvolvido pelo presidente Bolsonaro, que nós precisamos reeleger ao longo desse ano, nas eleições ali em outubro. Então, eu peço o apoio para que vocês me conheçam mais, tem minhas redes sociais aí, divulgue esse vídeo, nós temos apoio já de vários prefeitos, vereadores, lideranças religiosas, lideranças do agronegócio, do setor produtivo, do setor público. Peço para que vocês me conheçam um pouco mais e espalhem esse vídeo, tá bom? Pré-candidato ao governo do Estado, Vitor Hugo. Um grande abraço e fique com Deus.